muito bem meus amigos beleza como é que vocês estão é o seguinte hoje eu tô aqui para eu quero dar uma dica de ouro para você está vocês perguntam muitas coisas e como é que faz muitos procedimentos e eu vou liberar agora um negocinho fantástico para você está é esse documento aqui ó que chama astra manual manual de reparação completo tá bom antes eu abrir aqui para mostrar para vocês o que eu tô liberando já se inscreve aí curte compartilha deixa seu comentário que nesse documento aqui ó vale a pena sua inscrição vale a pena tá você ficar aqui com a gente para me mandar muitas dicas então vamos lá eu vou abrir galera bom o que que é esse manual de reparação aqui na verdade é um documento da própria chivrolet tá que ela ensina como fazer determinados processos no carro tá demorou a carregar isso aqui tudo porque se eu não me engano tem 4.500 páginas tá então só para vocês entenderem o que que é isso daqui é o seguinte aqui ó para começar é a categoria são várias categorias na verdade os grupos ao grupo a bc tá vai até o r e ferramentas especiais tá então por exemplo aqui ó precisão de segurança carroceria tá então ele vai falar aqui sobre solda é parte elétrica medida de segurança para você fazer procedimentos então se você quiser soldar tá alguma coisa no carro ele vai estar aqui explicando qual que é o tipo de solda os equipamentos que tem na chevrolet tá e tudo mais como que tem que ser os tipos de fol de soldas tá tem tudo aqui é muito legal tá mas eu vou vir aqui mais ou menos ó no grupo C que equipamentos de carro seria vidros e bancos tá vamos lá aqui ó é vidros na verdade tá opa onde que eu tô para que eu me perdi aqui tá falando de vidros né aqui não a na alça de teto ela tem sim ele tá ensinando como remover então por exemplo ele tá falando aqui ó aqui o número um é a guarnição aqui ó então para executar executar a remoção da alça alça de teto desbloquei desbloque desbloquei desloque parcialmente a guarnição 1 que a borracha da porta da região da alça do teto que é o 2 aqui ó tá é as travas da alça de teto com auxílio de uma chave de fenda então você precisa de uma chave de fenda tá e você deslocando para baixo você desconecta a tela é o que tá falando aqui e para conectar do mesmo modo tá se você lê isso aqui tem muita coisa galera tem muita coisa aqui ó tá ensinando a tirar o aerofólio do carro por exemplo ele tá falando aqui ó que tem dois parafusos tá vendo de fixação na tampa aqui ó vamos ver que vai aparecer aqui ó vou baixar mais carpete traseiro tá ensinando a tirar o carpete tá é cilindro de fechadura da porta da trampa traseira olha que legal então tem tudo aqui para vocês de repente fazer uma manutenção carro tirar alguma coisa ó retirar a cobertura da maçaneta da porta traseira tá vendo é só fica de olho uma dica tá só fica de olho para o carro que você tem tá porque aqui ó em algumas vezes esse documento é de 2009 tá vendo né então aqui em algumas vezes ele vai dar específico para determinado carro por exemplo quer ver motor e agregados então aqui ó tá aqui tal anéis de êmbolo tal mas aqui ó por exemplo árvore de comando do comando de válvulas tá vendo é para o motor 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 óleo do Astra GSI é diferente do Astra normal para retirar, tá? Tem isso também. Então, ele vai estar sempre escrito aqui, tá? Se, algumas coisas podem ser parecidas, tá? Mas existem algumas coisas diferentes de alguns carros para os outros, tá bom? Então, vai ficar aqui, ó, vai ficar aqui essa dica para vocês, tá? Pelo que eu estou vendo aqui, tudo no motor é o 2.0, tá? Flex, mais moderno, ok? Mas de acabamentos e tals, é padrãozão tudo, tá? Desde o Astra, desde os 99 e os 98, tá? Até os 2011. Só fica de olho nessas dicas. E tem tudo aqui. Se você quiser mexer no freio, na roda aqui, ó, tem até acessórios, tá? Acessórios, cadeira de bebê, tem tudo aqui, ó. Tá vendo? Aerofoil traseiro, Astra 2003. Se você quiser colocar, tal, tá? Ele te dá o ponto aqui, tudo. De onde que fixa, como que faz para marcar, ó. É bem, bem, bem legal mesmo. Olha lá, ó. Tá vendo? Tá falando como é que coloca. Todos os procedimentos bonitinhos, tá? Isso aqui é um documento, galera, que tem muita, tem muita concessionária, não, desculpa. Tem muita oficina que nem tem isso daqui, tá? E nem tem ciência que isso aqui existe. Então, eu tô disponibilizando pra galera aí, ok? Olha que legal. Isso aqui é o spoiler dianteiro, ensinando a colocar. Que show, cara. E ele vai dar também aqui, ó. Ele vai estar dando todas as ferramentas, tá? Especiais que precisam pra determinados processos, tá? E seguindo aí mais ou menos a marca. Aqui, ó. Tá vendo, ó. Ele te dá até a altura aqui, ó. Ele tá falando que tem 280 milímetros. Tá vendo? É muito show. Você deixa o carro totalmente zeradão. Beleza? Então, tem o seu carro inteirinho aí, galera. Astra. Beleza? Lembrando aí que tem aí tanto pra sedã quanto pra hatch. Beleza? Então, isso daí. Essa é a dica, galera. Ó. Considere, então, aí, mais uma vez. Se inscrever. Deixar o seu like. Deixe o seu comentário, tá? E a gente vai se falando. Beleza? Um abraço. É isso daí. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.